Olha, eles não saem de lá, nós para a ciência encontramos o momento certo, às vezes foi preciso. Que é isso, caralho? Imagina que ele faz muito isto, olha, olha, e ele ia fazer outra vez. Porque eu não concebo o futebol sem ele ser bem jogado. Ter a bola, ser uma equipa ofensiva. Ter sempre a iniciativa do jogo. Deve ser um jogo de espetáculo, um jogo agradável de ver. Isto para mim é que é bom futebol. Vou ali mais, 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 mais. Às vezes estamos a falar em situações de treino de uma hora e meia, em que ficamos mais de 45 minutos a discutir no campo. Ricardo? Quê, 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 quê? Às vezes são questões de centímetros, mas tem que ser assim, tem que fazer assim. Vamos! Se tiver dois passos ao lado, se calhar, está muito melhor. Vai, dá! Isto leva a discussões, às vezes, de mais de uma hora, numa situação de dois, três metros para cá ou dois, três metros para lá. Vamos só fazer uma coisa, mete a bola no Arcos. Nós estamos sempre a inventar. Estou a pensar, se uma bola for metida aqui, não temos é canhoto. Aqui, convidar a ir para fora, sempre, sempre, porque é preciso, é preciso inventar. Joga! O nosso calendário é quarta-domingo, 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 o sonho vai estar sempre no Colón. Eu tenho que assumir a parte que me toca. Se a responsabilidade foi só minha, a grande parte foi minha. Agora, se calhar não foi só minha também. Malta, muito tempo a juntar, malta, muito tempo a juntar. Eu hoje já não me apaixono da forma como eu me apaixonava pelos jogadores. Joga! E, provavelmente, essa é uma consequência da minha passagem pelo Porto. Provavelmente deve até pensar, este gajo está louco. Sai do Porto, vai voltar ao Passos, quando temos a possibilidade até de ir para o estrangeiro. Ia ganhar muito mais, realmente. Cuidado com o que dizes, cuidado com o que dizes. Havia a Turquia, havia a Grécia, havia os Emirados, havia a Arábia Saudita. Ganhar dez vezes mais do que aquilo que eu fui ganhar no Passos. Dez vezes mais. Como é que eu não tinha saudades de fazer aquilo que mais amava na vida? Voltei a recuperar a minha paixão. O meu dia a dia não é movido pela obsessão de regressar a um grande. Agora, a minha forte convicção que isso vai voltar a acontecer. Nós temos dois caminhos. Ou desistimos, ou continuamos o nosso trabalho. Que é tentar mostrar às pessoas que realmente é possível fazer coisas boas neste espetáculo. O futebol, apesar de ser a nossa vida, não deixa de ser um jogo. Ei, Ricardo! Pedro, Pedro, fica! Pedro, como lateral, Pedro! Pedro, não é que você... Já está, já está, ok? ... ... ... ... ... Obrigado.